E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado My Factory Tycoon Que é um jogo aqui que a gente tem que, sei lá, trabalhar em uma fábrica Mas eu não sei se a gente é dono de uma fábrica ou se a gente é funcionário de uma fábrica Vamos descobrir juntos aqui, porque começou aqui no tutorial Chefe, prazer em conhecê-lo, eu vou te ensinar a operar a máquina, então eu tenho que seguir as instituições Primeiramente vamos clicar aqui no like Tô brincando, se você gostar do vídeo deixa o like, né? Mas enfim, clica aqui embaixo pra começar E tá aqui, ó, agora tem que clicar rápido, né? Pra aumentar a produção Que legal, gostei, gostei Eu já gravei alguns jogos aqui nesse esquema, né? De fábrica E vocês gostaram bastante desses jogos que eu já gravei, pessoal Inclusive o Factory Inc, se eu não me engano, que era o jogo que eu gravei Ah, um ano atrás, né? Foi o que mais fez sucesso Então, é isso, tá? Tô clicando, mas não acaba não Eu tenho que conseguir uma quantidade de dinheiro Ali, ó, tá, beleza, 150 pra fazer uma cadeira Ah não, eu tava fazendo cadeira já, beleza Beleza, então libera aqui Ok, vamos colocar agora essas cadeiras aqui no caminhão O que eu tenho que fazer? Clique rápido pra empacotar Beleza, então eu clico na máquina aqui rapidinho, ó Pra gente empacotar mais rápido, né? E daí ela vai ser despejada ali pra aquela caixa E essa caixa vai ser despejada dentro do caminhão Quando tiver 300 cadeiras, a gente vai levar, né? Pra vender Legal, gostei, gostei Ó, de 10 em 10 que vai, pessoal Cada caixa tem 10 cadeiras, ó Mas... ok, agora sim, vou conseguir Foi, 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 beleza Clica aqui agora pra liberar E, né? Vai começar agora a entrega Olha que legal Colocou no caminhãozinho e conseguimos Clique rápido agora pra... ah, beleza Pera aí, ó, eu posso arraçar também? Clica rápido aqui, ó, pra quê? Pra gente colocar mais rápido no caminhão Mas e aí? Tá, não tá mostrando agora um tutorialzinho aqui Tipo, ali embaixo, né? A quantidade Ou tá mostrando em algum lugar, eu não sei Ah, mandou clicar aqui embaixo agora, beleza Fazer upgrade Nível 5 acelero, ó Eu ganhei um... um... como é que chama isso aí? Uma esmeralda Beleza, agora a gente tem que juntar dinheiro aqui Pelo visto o tutorialzinho acabou, pessoal Então nossa meta aqui agora é juntar dinheiro Pra liberar aqui novas partes, ó Tem aqui várias coisas Tem aqui a parte de fora também, ó Eu tenho que terminar isso aqui tudo, pelo visto Pra liberar aqui fora, ó É, isso mesmo Então beleza O que eu posso melhorar aqui também? Tudo nível 1, nível 5, isso daqui Isso aqui tá me dando mais dinheiro, né? Isso aqui eu consigo melhorar também? Não consigo Ok, aqui também não consigo Nunca consigo fazer upgrade, pessoal Até então É isso daqui, ó Vou deixar no máximo, então Ah, legal Ganhei uma mala aqui Show Ganhei um novo gerente O Ian Beleza E também ganhei uma nova gerente Que é a Sarah E também ganhei um novo gerente Que é o Bruno Beleza Então Ian, Sarah e Bruno Cada um é gerente de uma área Opa Isso aqui provavelmente, pessoal Vai automatizar Assim que fala? Automatizar? Automizar? Acho que é Vai conseguir Melhorar aqui Porque eles vão, tipo Ficar Gerenciando, né? Como o nome de gerente, né? Então eles vão fazer, por exemplo Esse carinha que trabalha mais rápido, né? Pra ele não ficar afogado ali Caso ele queira, sei lá Fingir que tá trabalhando Mas não tá fazendo nada Então, ó Vamos clicar aqui pra colocar O Ian Beleza Ele tem um bônus também Produção de 25% mais Aqui a gente coloca a Sarah E aqui a gente coloca o Eita Fizendo pra você querer O primeiro de ali Aqui a gente coloca o Bruno Beleza Olha, aumenta a capacidade do Como é que eu faço? Clica em cima deles? Talvez seja automático Eu acho que é automático Esses bônus deles, ó lá E daí quando acabar Tem que esperar um pouquinho Pra recarregar Tá Aqui eu posso contratar outro carinha Ou é o bônus Esse martelinho aqui na cabeça dele Talvez seja o bônus, né Eu tô com quase mil de dinheiro, pessoal E se eu clicar aqui Vai mais rápido ainda, ó lá Boa Olha aí, ó Beleza Ó, vai acabar aqui o bônus também Caramba, tava empacotando Muitas caixas Vocês viram? Muitas cadeiras 97 Rapaz Muita coisa Meu dinheiro, boa Agora sim Vamos liberar aqui, pessoal Aqui vai ser o quê? Madeira também? É, pelo visto aqui É só área de madeira Mas calma aí Que liberou o negócio aqui embaixo Ah, pegar a recompensa Beleza O que que é isso aí? É um boostzinho de 15 minutos Que é ótimo Tá, esse aí foi a recompensa do dia Como é que eu ativo ele? Opa Ah, pra assistir propaganda Eu ganho 10 esmeraldas Não sei pra que serve esmeralda E aqui também tem alguma coisinha Pra comprar Então não As esmeraldas servem pra gente Ah, entendi A gente compra algumas coisas aqui, ó Mas é muito caro, né? Então sem chance Isso aqui eu não vou comprar Nem ferrando, pessoal Mas assistir propaganda aqui Só pra sumir Esse simbolozinho Que tava ali no calendário Então beleza Ó Aqui tem a área pra gente pegar Aqui tem uma coisa na caixinha Upgrade Isso aqui Total O que que é isso aqui? Só clicar em upgrade Ah, tá Mandou fazer upgrade Ah, legal Põe isso aqui Vamos usar Ó, ativei o boost aqui nessa máquina, pessoal Vamos ver o que vai acontecer Tá ativado já Acho que ela vai Mais rápido, né? Ó 30 mil custo próximo ali Aqui a produção tá até que rápida Tá Como é que eu faço? Aqui em 3 minutos Ele vai ficar de novo com aquele boost Vou melhorar aqui então, né, galera? Deixar um pouco mais rápido, ó Ok Nível 3 Nível 3 Eu vou deixar tudo no nível 5 Se eu conseguir 5 aqui E 5 aqui Beleza Esse aqui tá no nível 15 E esse aqui nível 1 Só que é muito caro fazer upgrade Só que, ó Se eu clicar aqui também Eu gero muito mais madeira Do que aquele ali, pessoal Se bem que não, né? Esse aqui cada vez que ele bate É 500 e pouco? 500 e pouco Mas eu posso clicar ainda Pra ganhar o extra, né? Esse aqui, ó O normal dele 76, né? Quando ele bate E eu clicando cai duas só Então esse aqui é muito melhor Ó, o que que é isso aqui? Beleza Que louco Que legal, cara A gente pode ganhar aqui Tipo um dinheiro extra, né? Clicando nessas caixas Que aparecem Cara, e olha que maravilha É um tipo de jogo Que é legal Eu tô curtindo E não tem um monte de propaganda Te enchendo o saco Gostei muito Então realmente O próximo objetivo é esse aqui, ó Tá vendo? Coletar moedas Pra colocar a próxima aqui Então vamos juntar dinheiro Pra colocar essa próxima máquina, pessoal Beleza, conseguimos E olha só Eu não tinha reparado nisso aqui, pessoal Mas quando tem muita caixa aqui Se você ficar clicando É pra isso, ó É porque, né? Tinha pouquinha coisa Naquele início Então eu não consegui reparar Que eu tava ganhando mais dinheiro aqui Na real eu tava vendendo mais rápido, né? Chegou o caminhão com o dinheiro? Ah, ele trouxe meu dinheiro Que susto, cara E esse aqui Tá que não adianta muito não, pessoal Essa caixa Ainda mais tá com aquele boost Ele não precisa Beleza, então eu clico aqui Ou clico aqui embaixo Pra liberar E, ô, liberei coisa nova aqui no mapa Vamos ver o que que é Ô, que legal Uma entrega de trem Agora eu vou comprar isso Show que eu tenho que fazer Área de trem Ah, ok Clica aqui, aqui, aqui Tá, tem que esperar Cinco minutos Aí eu vou liberar a próxima área É isso? Bom, não sei São várias áreas aqui que tem Pelo visto, né? Eu tenho que fazer cinco entregas Ou três Não sei Aqui tá 0 barra 3 Aqui tá 0 barra 5 Não sei Beleza, voltamos Ó, a área Nossa, é bem Caramba, cara Tem muita coisa aqui nesse mapa Que doideira Eu tô na área 1 só ainda, pessoal Show Vou entrar na nossa área aqui A próxima área ali É 600 mil Ou eu posso Comprar ela com 71 diamantes, né? Só que eu não tenho diamante O que que é isso aqui? Usar Ô O que que é isso aqui? Tá Aumentou velocidade Rapaz, aí vai ser muito bom E aqui o caminhãozinho, ó Fazer mais upgrade disso aqui É isso? E aqui também? Eu não sei Aparece esse negócio aí Mas eu não sei, ó Upgrade Tá, packing status Como é que eu faço? Ah, tá Tem que chegar aqui No nível mais alto Acho que é isso aqui É isso? Foi? Foi, ó Beleza E aqui agora também Tem só que pegar mais uma barrinha De nível Beleza Show, galera Chegou mais um caminhãozinho Aí sim, gostei, hein? Aí tá indo bem rápido agora Tá, olha o dinheiro, pessoal Eu vou conseguir os 600 mil ali Agora rapidinho Opa, vamos clicar aqui Pra ganhar o boost, né? De todo mundo Vamos lá, todo mundo Quero vocês todos trabalhando, cara Eu tô doido Minha fata é que eu tenho que ficar aí, ó Ganhando mais dinheiro que possível Show, vamos clicar aqui Fazer até um upgradezinho dele aqui, ó Beleza Que vai aumentar mais ainda o bônus aqui E olha o tanto, pessoal Ó, aproveitar que eles estão com uns boostzinhos aqui E sair clicando igual maluco A cadeira aqui Se eu clicar aqui na esteira Ela vai mais rápida, né? Essa aqui puxa mais rápida É isso, né? As que caem ali, ó Até pra isso, ó Tipo, em vez de ficar acumulado ali, ó Tá vendo? Acumulou Pode ver que ela não veio direto Ó, tá vendo? Se eu clicar ela vem mais rápido Quando ela cai naquela caixa ali E aqui tem outro boostzinho Propaganda Ganhei um boost aqui de 4 horas Não preciso nem estender, não, pessoal 4 horas é muita coisa Então vamos continuar O que esse boost faz aqui? Eu não sei Mas beleza, ó Tô com quase 600 mil, pessoal Quase o dinheiro ali Pra comprar, né? A próxima máquina Na real, já passei dos 600 mil Vamos liberar aqui Você gosta do jogo? Ou se eu votar sim? Eu já tô gostando do jogo Eu vou ganhar 200 Então eu vou votar sim Aí sim, ganhei duzentinho Apareceu aqui mais um negócio Sim, o que que é isso aqui? Ah, recompensa Que a gente vai ganhando Tá, achievement, né? Que são as conquistas Número de gerentes Conseguir Tá, as skills, né? Do gerente Se eu conseguir usar também E pelo visto Acabou Mas tem mais aqui Que a gente pode conseguir O próximo ali custa 12 milhões Se você clicar aqui, pessoal Opa, uma caixa ali de esmeralda Não, de dinheiro Mais uma? Rapaz, muitas caixas Pega essa aqui também Se você clicar aqui na direita Onde tá vezes 1 Você consegue aumentar, né? O número pra fazer Fazer os upgrades Bom, acabei sentindo propaganda aqui, né? Ganhei mais umas cartinhas E como assim, né? Ganhar os upgrades Ó, aqui tá vezes 1 Se eu clicar aqui Vai ficar vezes 10 Aumento o dano aqui também O dano não, né? O ganho Vamos fazer aqui, ó Acho que foi o máximo, né? E aqui deve ser o máximo, né? Essa bandeirinha aqui Então, beleza Ó, o máximo é aqui A bandeirinha ali Eu não sei o que que é Mas, ó, não tem dinheiro Pra fazer mais um Eu tenho que juntar 12 milhões, né? Vamos lembrar isso 12 milhões Tá, eu tenho aqui algumas coisas Às vezes hoje dinheiro Nossa, 33 34 reais, né? E tem mais aqui Upgrades dos dois, né? Do pacote Tem que deixar aqui Beleza Eu tenho dinheiro pra isso tudo? Acho que eu tenho, né? Nossa, mas é muita coisa É nível 50, rapaz E aqui também Tá, vamos ver a recompensa Aqui do trem Ele chegou, ó E eu ganhei esse boostzinho Ah, entendi Ainda ganhei Nossa, eu ganhei quase Um milhão de dinheiro É boa Gostei, gostei E eu posso mandar mais vezes, ó O máximo que eu posso Acho que são 5 vezes Acho que é recompensa especial São 3 no máximo Mas eu não sei se, tipo Nesses 5 aqui 5 Nessas 5 entregas, né? Se 3 vão ser especiais Ou se é chance, né? De ter algum especial E aí você consegue no máximo 3 desses especiais Bom, 12 milhões Eu tô com 8 milhões Aqui, ó Fazer mais um upgradezinho Agora tá bom Só que eu quero melhorar aqui primeiro, ó 50, boa E aqui também Tem que chegar nos 50, galera Eu tenho dinheiro pra isso? Acho que eu tenho Boa Aí eu consegui aqui, ó Ainda vou ativar esse boost aqui, pessoal Use tudo Use um Tá Usei aqui pra aumentar A velocidade, né? E daí agora com certeza Eu vou conseguir os 12 milhões Rapidinho, galera Aê, galera Consegui os 12 milhões Vamos liberar então Essa última máquina aqui E a próxima aqui custa 240 milhões Que isso aí Construction timing Sei lá Mas olha só o tanto dinheiro que isso aqui dá, pessoal Meu Deus do céu Cada clique é 15 mil De madeiras, né? Eu não sei se cada madeira custa 1 Mas enfim Olha aí Fica aquela mapinha, né? Que pediu Olha Entrega de helicóptero agora também Rapaz, que da hora E daí? Clica onde? Clica em qualquer lugar? Tá, isso aqui são as coisas que eles querem Isso aqui Tá, a cadeira aqui 18 horas Acho que isso aqui Cada tempo Tá, beleza Cada um tem um tempo E daí tem a recompensa, ó Cara, vamos nesse aqui, né? Só que, tipo Eu tenho que assistir propaganda Pra avançar as horas Beleza Não lembra não Eu sei depois, né? Caso vocês queiram Um próximo vídeo Desse jogo A gente libera essas coisinhas aí Então, a próxima área aqui Ainda falta muito pra liberar Porém Por que minha fábrica Não tem nenhuma estrela ainda? Tá zero estrelas ali, ó Ganhei essa cápsula aqui Que é um Uma nova Ah, legal Isso aqui é um formato De uma lata de Coca-Cola Pelo visto É uma nova prensa, pessoal E como é que eu coloco ela? Clica aqui Clica nela Equipa ela E é isso Tem várias prensas aqui Olha que legal Caramba, tem muitas Rapaz, tem muita coisa Até laser, cara Uh, que da hora Adorei o jogo Adorei o jogo Olha ali a prensa, pessoal E daí, ó Ela consegue colocar Muito mais, né? Do que Eu já tava colocando ali, né? No caso Transforma as madeiras, né? E muito mais cadeiras Do que antes Legal 4 milhões Pra eu comprar aquilo ali Tá, demora uma hora também E custa 240 milhões Eu vou juntar esse dinheiro Pra gente finalizar, pessoal E daí vamos ver Se eu consigo colocar Essa coisinha aí Isso aí, galera Consegui aqui 240 Ó, vamos clicar Pra expandir E daí Pra pular meia hora É Nossa Peraí, 30 milhões Ué, eu tenho esse dinheiro Ah, não tem propaganda Pra assistir Então, ó Demora realmente uma hora Porém, o bom, né? Como o jogo não tem muita propaganda E você pode deixar a internet ativada Sem problema Eu assisti aqui duas propagandas E olha só Consegui Completar, pessoal O que que eu vou ganhar aqui? Uma nova sala Beleza Só que isso aqui custa 2 bilhões Meu Deus do céu 2 bilhões Ou então 1.728 Esmeraldas É muita coisa Bom, eu só quero ver O que que vai acontecer, pessoal Depois de muito Muito, muito tempo Pessoal Eu até completei aquele trem, né? Depois eu enchi ele de novo Mas eu completei aquelas 5 vezes É, modifiquei aqui, ó Pode ver que eu tô com uma nova Prensa também Essas prensas Na verdade elas aumentam, né? Além da quantidade aqui De cadeira Que ela transforma em madeira Que ela transforma em cadeira Ela tem chance de dar um crítico, né? E quando dá um crítico Ela produz muito mais Eu coloquei aqui É, agora 240, né? Ou 2.4 bilhões É verdade Então vamos clicar pra liberar Pra ver o que que é isso aqui Eu tenho uma certa dúvida, né? Não dúvida Mas eu acho que isso aqui Vai ser uma mola É isso? Exatamente Por que que eu já acho Que isso aqui é uma mola? Eu vou explicar pra vocês Eu tava com suspeito Que isso aqui é uma mola, pessoal Porque o trem Começou a pegar molas Ao invés de madeira Sem eu produzir isso aqui Então eu fiquei pensando Ué Se o trem tá pegando mola Ao invés de madeira É porque a próxima fábrica Deve ser de mola Sim Vamos abrir essa caixa aqui Uh, ganhei machado Pra que que você é machado? Tá, e o que que eu faço? Clica aqui Clica no machado Vou me equipar ele Beleza Ó, a produção dele aumenta em 5% Ah, legal Mas daí Eles vão bater na mola Com o machado também E daí transforma em geladeira É isso? Um freezer? Não sei E pra onde é que vai? Sai aqui? Sai aqui também Olha que legal, cara Daí você clica pra puxar tudo E agora eu começo a ganhar Muito mais dinheiro, né? Vamos usar isso aqui Eu tenho um aqui Beleza Eu também consegui agora Mais funcionários, pessoal Eu tenho aqui Dois pra cada área Então sempre que eu acabo De usar um Eu já ativo o outro Daí é Minha produção aumenta pra caramba Mas enfim Foi um trabalhão Custei pra chegar nisso aqui Então eu espero que vocês Deixem bastante gostei Bastante like aí Pra me apoiar Não sei até quando Tenho que deixar isso aqui Porque daí eu posso fazer Mais um vídeo pra vocês Eu acho que aqui tem que passar, né? Tem que chegar até ali em cima Não vou ter dinheiro pra isso tudo Não vou É, não tenho não Mas fica no próximo vídeo, pessoal Fica no próximo vídeo Eu tô fazendo muito dinheiro Aqui agora Essas molas aqui Elas dão uma grana muito alta Porque olha só a quantidade delas Eu curti esse jogo Espero que vocês tenham gostado Ô crítico, Liss Vocês viram o crítico Que a máquina deu? Então é isso Até o próximo vídeo desse jogo, né? Então até o próximo vídeo De jogo celular pra vocês Obrigado pelo apoio Um beijo, um queijo Um abraço e até mais Fui!